Morte de pai e filho Esse vídeo foi publicado dias antes da morte dos dois, onde o garoto de 11 anos pilota o bimotor enquanto seu pai bebia cerveja. Morte de pai e filho morreram após o bimotor na qual estavam cair em área de mata fechada, nesse sábado, dia 29 de julho desse ano, 2023. As vítimas são o pecuarista e também piloto Geron Maia e seu filho, Francisco Maia, conhecido como Kiko, de apenas 11 anos de idade. O avião decolou do aeroporto de Vilhena, Rondônia, por volta das 5h50 da tarde e desapareceu no radar logo em seguida. Porém, os destroços da aeronave e os corpos só foram encontrados na manhã do dia seguinte, no domingo, dia 30. Pode voltar as manete aqui, faz 22 polegadas, não essa aqui. Podência aí. 22 aqui, ó. Pode voltar, tá muito acelerado. Aí. O nosso é curto hoje. É na rua mesmo, né, Kikão? É mesmo? Bora! Meu piloto, boa! Aí. Passageiro pode tomar uma, né, Kiko? Sim. É mesmo? Bora, Fudrico. Bora. Como é que tá aí? Prazeria. Tranquilo, genelão. Bom dia.